Da hora, da hora, talvez... Flipping Dogs... Tem parceria com o canal que eu comprei Tão meio de vergonha, pra dar a moda Pra tocar a mulher melhor ou pra dar a moda Pra que pra todo mundo nunca caia pra moda Pra que nem se sinto, né? Ou se eu pego uma calça Eu tava numa pata meia, que nada... Tá caindo o conceito Era um apartamento com lindão Ele tem umas fotos Olha aí que ele é um bó É uma deada aí É né Oh, eu só tenho um sentimento Ele não me dá dicas de montagem, mong zha e Eu não acredito que eu tenho dicas de montagem Tão ligado É isso Valeu Vamos ver Vamos ver Vamos, vamos ver Vamos Vamos O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. On o seu lado... O lado da esquerda! Cê, mano, ele está chegando! Vamos, vamos, vamos! Passe no ele! E aí Take him out! Ah, outro um! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é?